Oi, eu sou a Alicia e eu vou ensinar para você as principais palavras e frases em português para o dia a dia e as viagens. Os vídeos de português para iniciantes estrangeiros têm legendas em português e em inglês. Você pode alterar a velocidade de reprodução do YouTube se preferir o vídeo mais lento. Aprendemos agora o vocabulário básico de tempo em português para estrangeiros. O segundo, o minuto, a hora, o dia, a manhã, a tarde, a noite, o meio-dia, a meia-noite, a semana, o mês, o ano, antes, agora, depois. Este foi o vocabulário básico de tempo em português para estrangeiros. Olá, espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você quiser continuar aprendendo português de forma totalmente gratuita, você tem aqui na descrição do vídeo mais conteúdo com vídeos, áudios e PDF, muito mais, em português para iniciantes. Totalmente gratuito. Você também tem um curso online de autoaprendizado de português com explicações em inglês, em alemão e em espanhol. O curso tem certificado e é totalmente gratuito. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, também inscreva-se no canal e deixe um comentário indicando o que mais você gostaria de aprender em português, porque assim eu posso criar conteúdos adaptados às necessidades e desejos dos meus estudantes. Muito obrigada pelo seu apoio, espero que você se divirta muito aprendendo português. Obrigado. 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 Obrigado.